essa notícia que me chamou muita atenção entrou propaganda de bete não né não vamos deixar propaganda de bete aqui ó como é que eu tiro isso aqui meu Deus é o pior que eles botam a propaganda e não tem jeito de tirar né uma coisa é uma propaganda fixa né pô 247 me botar uma propaganda de bete no site aí é complicado né Padula a gente a gente luta contra tudo mesmo 247 propaganda da bete pô e aparece isso né não não é difícil mas essa notícia aqui me chamou atenção a Gleise Hoffman aí denunciando a manipulação do boletim do Banco Central né é um crime as denúncias precisam ser investigadas o documento citado pela presidente do PT estão expectativas do mercado para dados bancos econômicos com taxa de juros é o tal do boletim Focus aquele que é muito utilizado né para orientar o Copom Banco Central para subir ou baixar a taxa de juros e tem aí um dos integrantes das das 100 instituições que que palpitam digamos assim nesse boletim Focus entregando a rapadura dizendo que tem tem mexe ali para guiar para orientar o Copom né uma denúncia que o Eduardo Moreira já tinha trazido há uns três meses atrás aí inclusive o Eduardo Moreira mandou aí para o Ministério Público para a Corregedoria Geral da União né e tá meio que em banho Maria ficou meio que em banho Maria né e enfim vamos vamos repercutir mais mais profundamente mais aprofundadamente isso aqui né aprovação do Lula né continua sendo superior à desaprovação data Folha trouxe esse dado hoje aí eu não gosto muito de pesquisas tá pessoal até um tema que eu queria falar depois com Padula aí vamos iniciar até falando sobre isso sobre não 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 conversei com Padula depois do primeiro turno né então quero que o Padula me traga aqui uma impressão dele sobre o primeiro turno e e aí já vou fazer uma provocação para o Padula sobre essa questão das pesquisas em seguida aqui nordeste olha olha isso aqui Padula vê se te surpreende PDT de Ciro em Fortaleza vai para Paris e assume neutralidade em disputa entre o PT e um bolsonarista né a mim não surpreende né o PDT do Ciro é triste me entristece não me surpreende mas entristece porque eu ainda considero o PDT um partido do nosso campo né e eu acho que seria importante que o Ciro né tomasse né tivesse uma postura mais firme em prol da centro-esquerda digamos assim né mas infelizmente né infelizmente né infelizmente são a gente tem muitas ilusões infelizmente né que não se confirmam né e assim gente muita muita manchete aqui ó relacionada com uma entrevista que o Lula deu hoje lá na numa rádio do Ceará né falou muitas coisas ali que eu não concordo absolutamente não concordo né inclusive eu também vi aí uma entrevista do Boulos agora tarde para programa balanço geral lá de São Paulo eu até compreendo o cara tá em campanha mas mas é assim dá uma tristeza na gente que é mais de uma esquerda mais radical né dá uma tristeza ver a centro-esquerda e o nosso campo internalizando todos esses discursos aí do neoliberalismo né o vamos apoiar o empreendedorismo vamos dar crédito para os empreendedores aquele papinho furado dos liberais né e o Lula nessa entrevista sabe dá campo para várias dessas coisas aí nessa entrevista que ele deu lá para a rádio do Ceará né aqui por exemplo eu tinha até separado uma aqui ó estamos criando um mundo de mais respeito inclusivo uma das declarações que ele deu nessa entrevista né PT precisa construir um discurso para o novo mundo do trabalho essa é a manchete deste ponto aí nesse ponto ele diz ah temos que ajudar o empreendedorismo essa história que eu não gosto nem um pouco de ver a esquerda né dando trela para esses discursos aí né o Lula falou da eleição de São Paulo né dizendo aí que o voto não tem dono que o Boulos pode ganhar outra manchete aqui ó PSDB Eduardo Leite defende que o PSDB discuta fusões e federações em meio à crise do partido tá se dando conta que o PSDB vai desaparecer do mapa né vai desaparecer a tendência é essa e tomara que desapareça né porque não não faz falta nenhuma na nossa política claro que vem outra coisa pior e ocupa o espaço dos PSDB né é o que a gente viu que aconteceu inclusive na política brasileira né veio coisa pior aí e a última notícia aqui que eles estão destacando é o Sérgio Moro né que corrompeu a justiça e agora tá lá no 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 Congresso defendendo o pacote anti-STF que também tá aqui na nossa pauta esse esse pacote do anti-STF nós vamos discutir em seguida aí a direita bolsonarista acelerando o fundo aí né né nessa nessa briga com o Congresso na tentativa de impeachment do do Pacheco não do Xandão né de ministro do STF e que nada mais é para mim do que uma cortina de ferro para o grande anseio deles que é o PL da anistia né para o bolso não só para o Bolsonaro mas para todos aqueles golpistas que estavam ali naquela reunião do vídeo né o general Heleno Braga Neto os chefes das forças militares os três que estavam na reunião né inclusive aquele que diz que que na Polícia Federal foi lá e o Gomes Gomes Freire acho que é o chefe do exército né foi lá no depoimento da PF e disse não disse disse que falou para o Bolsonaro não se o senhor levar adiante isso eu vou ter que lhe dar ordem de prisão quem é que acredita naquele depoimento que ele deu na PF é assim por favor né tentando limpar a barra totalmente aquele general né mas assim Padula vamos vamos começar nessa questão das eleições Padula quero te ouvir um pouco sobre as tuas impressões aí e já deixo essa provocação das pesquisas né saiu já nessa semana e as primeiras pesquisas né e que para mim demonstram claro o papel de pesquisa nas eleições né o a pesquisa de São Paulo por exemplo os candidatos bolos e o Nunes terminaram empatados né foram 20 mil votos a mais para o Nunes ali mas ali não mesmo percentual né e aí na primeira pesquisa o o Nunes ganha 26% a mais vai de 29 para 55 e o bolos ganha 4% vai de 29 para 33 e aí eu até falei ontem com o Celso no programa que a gente faz à noite e eu aposto que na semana da eleição ali na véspera da eleição essas pesquisas já vão estar com os dois quase empatados né e aí aquela história como é que tu vai provar que essa pesquisa que saiu essa semana tá errada ela vai ficar né ela ela se dissipa no vento né das três semanas de campanha né ninguém vai mais se lembrar que mas mas que essa pesquisa tem uma grande influência sobre a militância sobre a militância que dá uma broxada dá uma desestimulada o cara já não pega a bandeira já não vai para o comício do bolso tá perdida a eleição muita gente cai nesse discurso né tá perdida a eleição tem gente que já não vai votar nem vou votar tá perdido né é isso é esse o efeito das pesquisas né na minha visão enfim te passo a bola aí Padula quero te ouvir sobre primeiro turno e essas questões aí bom vamos lá antes de mais nada né não vamos nos aprofundar na temática porque teremos dois grandes mestres falando a respeito sobre Palestina mas hoje é o dia 371 do genocídio que segue na Palestina avançando no Líbano na Síria é e os dados aí chegando a quase 17 mil crianças lembrando que amanhã é o dia mercantilizado o dia das crianças né e aí nós temos que lembrar dessas 17 mil crianças palestinas que estão sendo constantemente assassinadas pelo estado nazi sionista de Israel mas voltando a questão da 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 pauta né que você sugeriu aí das eleições eu vejo que eleição municipal eu não vou lembrar agora o nome do jornalista que fez essa análise eu tava assistindo acho que foi no próprio domingo na segunda-feira falando a respeito do do impacto da eleição municipal é numa eleição federal uma eleição estadual que seja que aquela é mínima e o que que eu percebo portinho eu concordo com você eu acho que que pesquisa ela não é fidedigna na na nas situações elas erram e de forma bastante significativa hoje se você pegar assim não que ela seja um mais não é um mal intencionamento mas de fato né quando você ouve lá 55 a 33 fala putz já era né eu mesmo a hora que hora que eu olhei aquela princípio eu falei nossa já tudo isso né já era e aí mostra rejeição quem não votaria enfim e aí ao mesmo tempo já fazendo o gancho com essa questão da de abraçar as causas neoliberais né tanto a fala do Lula quanto do Boulos o Boulos falando em abraçar até algumas pautas do Pablo Marçal olha que absurdo isso né falando em abraçar algumas coisas que o Pablo Marçal falava ou seja a gente sabe que é um interesse meramente político que quer atingir essa quantidade de votos só que aí eu também faço a provocação né de eu tava pensando isso ouvindo hoje o analista um jornalista lá nos Estados Unidos no Brasil 247 Pedro Pedro me perdoe o nome agora sobrenome não lembro agora e aí ele ele tava falando sobre pesquisa eleitoral coincidentemente né nos Estados Unidos que é mais difícil ainda porque você lá você não tem o voto obrigatório então fica mais difícil essa situação e aí falando né pensando a questão do Lula é todos esses fatores aí é primeira coisa eu acredito que muita única coisa na eleição municipal ela não reflete muito a respeito do que é a nossa a nossa política nacional eu vejo basta a gente analisar por exemplo se não falha a memória foram 18 municípios em que nós tivemos aliança entre políticos do PT e do PL né os dois grandes entraves hoje em dia e que se aliaram então a gente vê que não é uma 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 ideologia de partido numa eleição municipal aí eu fiquei analisando pensando comigo tô até para escrever sobre isso mas tô com uma pancada de prova aqui do colégio para corrigir não deu tempo de colocar isso no papel e até na forma de um vídeo é a gente fala assim poxa mas a prefeitura a extrema-direita a extrema-direita ganhou mais prefeitura o PT perdeu o que 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 eu percebo falar pela minha cidade aqui nós temos um prefeito que foi reeleito ele era um partido tradicionalmente do PV depois ele começou no PFL antigo PFL né o DEM atual e aí do ano passado para cá visando a eleição ele muda exatamente para o PL então você vê que não tem uma ideologia partidária só que é um sujeito assim como vários outros que a gente ficou sabendo tanto vereadores né na câmara dos vereadores quanto na no no legislativo né no executivo que mudaram de partido em função da da do número mais fácil de você associar esse bolsonarismo mas não são políticos atrelados necessariamente essa extrema-direita então eu acredito que primeiro essa análise falar de de que ganhou a esquerda ganhou a direita perdeu espaço ganhou espaço acho que é um discurso que para eleição municipal infelizmente não não vale por um por esse motivo principal né segundo motivo a questão das pesquisas né eu também acho que não é algo que a gente deva considerar cegamente né nós temos aí que sim fazer a o embate né da das ideias principalmente que é uma técnica que pegando São Paulo a gente tá vendo que o Nunes já já sinalizou que ele praticamente não vai participar de debate nenhum porque ele tá exatamente a deitada em cima desse valor que as pesquisas estão indicando então não vai ter debate vai ser o bolo falando sozinho é que me chamou atenção também foi a quantidade de de pessoas que votaram 13 na eleição de São Paulo né e automaticamente anula o voto em vez de votar 50 no bolos então isso também pode ser uma uma outra peça chave para reverter esse cenário que a tal que eu vejo não é tão é improvável quanto a gente tá em São Paulo né assim como outros lugares e aí voltando à questão do PDT né saudades do Brizola do antigo PDT né que deve estar lá no túmulo querendo ressuscitar aí para pegar o Ciro pelo colarinho e dar um chacoalhão nele e falar meu amigo o que que você tá fazendo né porque você tá você estragou você tá colocando na na névoa um partido que foi um partido trabalhista representante do povo aliado do PT digo até que pelo histórico foi mais esquerda que o PT em vários momentos né manteve essa essa esquerda e a mesma história história do PSDB né o PSDB ao meu ver ele passa a deixar de existir conforme o Aécio Neves virou dono do partido né porque quando a gente tinha lá uma disputa de ideias entre uma direita do PSDB de Fernando Henrique com o PT de Lula que você tinha discussão de ideias uma ideia abertamente neoliberal e a outra que até então era uma ideia mais é radical né de esquerda isso era salutar numa disputa política hoje a gente não vê mais isso e o PSDB ele abraçou impeachment ele caiu no ostracismo e o Aécio vai elevar enterrado e o Eduardo Leite tenta salvar exatamente a um partido que tinha um histórico na política brasileira e tá se enterrando e aí só para fechar para não ficar aqui esse monólogo a questão do do Lula é que eu queria comentar é eu acho que a gente precisa trazer o Lula de volta para a esquerda hoje a gente sabe é eu a gente sabe muito bem eu sempre falo isso com ressalva de que há não tem como o governo é é fazer levantar suas pautas com esse congresso reacionário realmente mas até que ponto é André Constantini fez uma fala esses dias que eu concordei com ele em tudo até que ponto nós e o próprio governo Lula vai ficar aceitando com chavos com esse centrão com essa direita para poder minimamente conseguir fazer política né não dá para a gente ficar falando amém para tudo não dá para a gente ficar sempre colocando panos quentes e simplesmente aceitar as coisas e esquecer o povo porque o povo a ele tá cansado né a política que nós votamos a política primeiro antifascista nós conseguimos nós derrotamos o Bolsonaro nas urnas só que o bolsonarismo segue vivo e a gente precisa precisa dessa mobilização precisa dessa força e para isso a gente também precisa de ser governo forte então é uma coisa independente da outra e voltar a trazer o Lula forçar esse Lula a legislar a exercer o seu papel de presidente para a classe trabalhadora é fundamental agora como fazer isso acho que a pergunta aí de um milhão de de libras né não vou falar em dólar porque o dólar tá desvalorizado agora é a pergunta de milhões né deixa eu mandar um abraço aqui para a galera que tá chegando conosco conosco aqui camarada Rui Abreu tá aqui conosco ao Sidney Cripa o Francisco Itamar Carvalho Renan Miller tá aqui conosco também o Helvete Sastarotti tá dizendo que gostou do meu corte de cabelo já cortei um tempinho aqui como eu uso a boina sempre aqui ó mas hoje eu resolvi entrar de de pelado como dizem aqui pelo pelo sul e pelos países espânicos aqui né Marina Castro tá aqui conosco também um grande abraço Adelmo Moatos tem muita gente aqui o Jaime Carvalho Fábio Krause a Tereza Vilela nossa grande companheira Tereza Vilela que tem o melhor programa da voz trabalhadora que é o fala de mulher todas as quartas-feiras às 21 horas né é disparado o melhor programa da nossa grade de de programação né grande Tereza Vilela Tereza Vilela tem que vir um dia aqui socializar conosco ou no no opinião ou no 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 geopolítica em pauta sabe sabe de todas as pautas a Tereza essa é é é completa é uma uma militante completa Tereza Vilela professora também né professores lideram o mundo né o Padula quando tava falando ali que tem provas para corrigir né os bolsonaristas acham que os professores não trabalham né o professor trabalha 24 horas gente 24 horas aqui no sul deu uma polêmica quando é o o Marquesã assumiu a prefeitura e queria tirar as horas que os professores tinham era eram quatro horas que eles tinham para para preparar aulas né para para corrigir provas né e a gente sabe que quatro horas não é nada né não dá para corrigir prova nenhuma e nem para preparar aula nenhuma precisa de de numa semana quatro horas uma semana não é quatro horas num dia tá pessoal é numa semana numa semana tu gasta no mínimo do mínimo gente 20 horas para preparar aulas e corrigir provas no mínimo mas enfim e quem mais tá aqui Eder Vieira tá aqui conosco também o Eder Vieira que sempre fala muito nas taxas de juros né daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui ó Tatiana Oliveira tá aqui conosco também José Santana muita gente legal aqui conosco agradecer a audiência de todos e todas aí deixem a curtida tá pessoal importantíssimo para nós mas a questão do PDT o Padula que tu tava falando ali ficou muito na mídia inclusive essa questão do que o PSDB diminuiu mas o PT foi o partido que mais diminuiu nessa eleição e aqui é dois fatores inequívocos né o Ciro Gomes né queimou o filme do partido tá mais do que evidente que é o Ciro Gomes que queimou o filme do partido né ou PDT volta suas origens as suas raízes trabalhistas o PDT também vai sumir do mapa não não tem outra né eu tava vendo aqui eu fiz uma análise no eu participei de um programa ontem de análise do primeiro turno eu peguei uns números e levei e fiz essa análise detalhada de números não é porque eu fiz mas ficou bem legal eu até cortei amanhã a gente gente publica ao meio-dia vai publicar aqui no canal o PDT gente olha só perdeu 166 prefeituras eles tinham 315 e foram para 149 tá e vereadores eles tinham 3.400 e foram para 2.500 perderam 920 vereadores então foi o partido que mais caiu e eu fico triste não tô dizendo eu tô aqui feliz eu tô fico triste de ver o PDT nesse nesse patamar rebaixado né e eu acho que ou os companheiros do PDT agem lá dentro para para botar o partido nos trilhos trabalhistas de novo nós precisamos do PDT forte precisamos sabe é importante para política o Padula falou isso aqui agora pouco né e o o Obrigado.